Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Que nos morais se caem no mar A perfeita coração No meu peito material Meu amor Na tua mão Nesse mão de caminha No meu peito material No meu peito material No meu peito material É uma asa que não voa